A gente deu o nome de Máscara e a gente chama Máscriação quando a gente vai mergulhar. A gente fala, convida os companheiros e fala, vamos Máscriar. Máscriar é mergulhar. No ano de 79 começou a surgir o mergulho. Desde 83 pra cá, a gente tem eles já na área indígena Paricis, na área indígena Manuque. Temos eles agora que estão iniciando e na Unida também já está matando peixe com essa técnica da Máscara manual. Já tem eles até na área indígena, o pessoal do Xingu também já tem. Olha, ele surgiu a gente vendo através de um pescador profissional de São Paulo. Aí ele me deu uma máscara e um pé de pato. A frecha e os outros, a gente usava a frecha de matacaça, que a gente usava para matar o peixe. Só que a taquara não aguenta muito tempo dentro da água, ela molicia e ficava ruim para frechar o peixe. Quando eu cheguei no Tiariti, com essa máscara, todo mundo queria mergulhar ao mesmo tempo aí, não tinha como. A primeira adaptação nossa foi nós pegar o vidro para arredondar ele ou meio quadrejar ele para poder fazer a máscara colada. Aí que veio a gente, a colação dentro, na cabaça, né? Que a gente foi, colocou o vidro, mediu para poder fazer o suporte para não dar pressão no rosto da gente. Mas só que quando mergulhava lá no fundo, aí ela descolava porque a cera não aguenta. Aí depois que veio a ideia de a gente usar a câmara de pneu, né, de carro, para poder fazer a máscara que nós usamos hoje. Depois a gente foi estudando para a gente poder chegar no que nós chegamos hoje, usar a frecha com o outro. Tchau.